E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver O grande cinegrafista Enio Borgman acompanhou a movimentação do governador Carlos Brandão e também do presidente da FAMEN, Ivo Rezende, na semana próxima passada em Brasília. Ele participou da solenidade que oficializou a duplicação da BR-135, o trecho entre São Mateus e Caxuxa, quer dizer, uma conquista significativa para várias cidades do interior do Maranhão que vão ser beneficiadas com essa duplicação que vai favorecer uma movimentação mais garantida da BR-135. Obra que é da responsabilidade do governo federal. O anúncio foi feito para você conferir a partir de agora no ar. Mais um momento histórico para o nosso estado, especialmente para as cidades de Miranda do Norte, Matões do Norte, nossa querida São Mateus e Alto Alegre do Maranhão. Aqui nós acabamos de acompanhar a ordem de serviço da pavimentação em asfalto concreto, ou seja, em concreto, de mais de 73 quilômetros da BR-135. Fundamental para o desenvolvimento do nosso estado e da nossa região. Fico muito feliz, será o investimento de mais de 360 milhões de reais. Então aqui o governo Lula, junto, claro, sempre intermediando todos esses avanços do nosso estado. O nosso governador, Carlos Brandão, nós estamos crescendo muito o nosso estado e vamos desenvolver e avançar ainda muito mais. Eu que agradeço, ministro. Recentemente você esteve no nosso estado, lançou 740 milhões só para esse ano, já autorizou o pagamento de 500 milhões de obras que já foram executadas e hoje, nessa grande reunião de trabalho, tivemos aqui a presença de alguns prefeitos que estão localizados à margem da BR-135, assim como deputados federais, enfim, senadores e os ministros maranhenses. Nós viemos aqui agradecer-me disso, porque o Maranhão estava esquecido, as BR estavam completamente abandonadas, só o governo do presidente Lula, nesse primeiro ano já executou mais de 500 milhões de obras. Portanto, estou muito feliz porque a gente está no caminho certo. Essa parceria com o governo federal, ela é fato. E realmente o presidente Lula tem sido muito benevolente com o nosso estado. Agora, melhor ainda é ter um ministro amigo, um ministro dirigente, um ministro competente, que conseguiu tirar isso do papel e transformar isso em obras. E esse é o ministro que a gente conhece, ex-governador de Alagoas, os melhores governadores do Brasil e agora está dando um show. Um grande parceiro, que inclusive vamos aqui providenciar um título de cidadão maranhense. Para o nosso ministro, que ele merece. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver